Hoje o vídeo tá pesado Pesado até demais Oh, ai galerinha, tudo bem com vocês? Oh, galerinha, tudo bem com vocês? Consertando aqui, eu ia ensinar Enfim, hoje eu vou jogar O joguinho prometido Eu tô jogando exatamente agora Exatamente no mesmo momento que eu joguei Ali O outro do elevador Vocês vão ver ali Ah, gente, vamos lá Ah, fomos trancados no carnaval Nós precisamos escapar daqui Sim, com certeza, precisamos E pra isso Teremos que Fazer, completar um lobby E fugir do vídeo Mas a gente só vai ver O Itia Mais ou menos lá no final Só que a cara dele é meio assustadorinha Então, gente, quem não tem mais Deixa eu ver Dez anos não pode assistir esse vídeo Só a parte do parkour Ok E se os pais de vocês deixarem Porque tá meio pesadinho Porque tá meio pesadinho esse vídeo Nem sei se eu tô falando mesmo do Itia Ou do Itia Ou do Itia Ou do Itia Não, gente, é do Itia O Itia que é o palhaço, né, gente? É, o Itia O balão do Itia Aí, gente, viram só O balão do Itia Eita Eita, vamos voar Vamos voar Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos cair Agora vamos cair Será que esse balão me aguenta, hein, gente? Espero que sim Ui Gente, como é que o balão me aguenta, hein? Desculpa, menina Eu queria poder te ajudar, mas Ai, gente Vamos lá Passamos Nem morremos, hein Rapidamente 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 Por aqui Parece um tipo de sala de cadeira Caldeiras Meu Deus do céu, gente Foi quase E agora foi Gente, sério Se eu demorar Se eu me aqui às vezes demorar Não liga, tá? Não, liguei, por favor Tá bom Tá bem? Porque Às vezes eu demoro Assim Não, gente Não é justo Não dá tempo De passar direito Viu, gente? Não dá tempo De passar Será que eu tenho que pular? Não Obrigada Vamos lá Pula Vamos lá Vamos lá, gente É o último Consegui Vamos Vamos pulando aqui Pulando aqui Pulando ali Oxe Isso tem que doer Gente Fica engraçado Eu não quero nada Jogo Obrigada Eu tô feliz Com a minha vida Com o que eu tenho Eu tenho meus pais Minha família Um monte de brinquedos Então Ah Não preciso de mais nada Ah Tô quase caindo, gente Checkpoint Ai Irmãos Do It Passei Agora pula aqui Pula aqui Pula aqui Danos Caem Eita Gente Nossa O vídeo só tá de 5 minutinhos Já tô aqui Meu Deus, gente Eu tô melhorando No parkour Pra o abismo Gente, o que é abismo? Alguém me fala Eu vou perguntar pro meu pai Gente, eu quero saber o que é abismo Vocês podem me falar, por favor? Gente, ainda sou novinho Não aprendo o que é abismo, não Eu não sou adulta Eu não sou adulta, não Sou uma criança Uma mocinha, na verdade Uma mocinha Gente, eu disse Uma mocinha Em vez de uma mocinha Eu falei Má mocinha Eu sou uma boa mocinha E não mamar mocinha E não mamar mocinha Quase caí Ui 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 Eita, gente Ui 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 Eu vi a mão ali embaixo Me assustei Ui 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 Ae Consegui Gente, eu caí daqui de cima Eu ia surtar Surtar mesmo, gente Porque Não dá, né? Fazer isso tudo aí de novo Desce mesmo um alto 5 Numa prova De equilíbrio Não, eu vou me dar zero Melhor U U U U U U U Para Anda Para Para Gente, eu falei para E eu andei Para Para Cheguei Gente, pera aí Que eu acho que eu não peguei Cheguei Gente, se eu cheguei No lado de fora Meu Deus Não, não cheguei Gente, sabe que música que eu vou cantar Inspirada agora? Inspirada nesse negócio? Não, gente Não, gente Não, eu não quero chegar no lado de fora Gente Sério Agora Gente, sério Quem não tem mais Dez anos Não Para Para agora De assistir esse vídeo Agora, gente Por favor Agora Agora mesmo Gente, a cara do Iji é muito feia Sério Sério Por favor Gente Por favor Por favor Por favor Ou então Se você tiver menos Deixa os seus pais Virem primeiro isso E aí eles te falam Mas provavelmente Eu tenho quase 100% De certeza De que eles não vão deixar Porque Sério, gente A cara do Iji Ela 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 Ai E o Iji é muito rápido E a cara dele Quando ele Ele te pega Ai Meu Deus Gente Tudo bem Eu consigo Gente Vocês vão deixar muitos likes Me prometem Se vocês me prometerem Que vão deixar muitos likes Eu vou Mas como eu acredito em vocês Eu Foi muito bom Ficar vivo até agora Se eu Se eu tiver que morrer Nesse jogo aqui Agora Vai ser Agora Olha isso, gente Cruz credo Olha Esse é o bicho Mais feio do mundo Pelo amor de Deus Gente Olha isso Olha essa cara Sério Se você tiver uns 7 anos Estiver assistindo isso Desculpa Mas eu avisei Essa é a cara Do Iji Sério, gente Eu vou tirar logo Isso aí Eu já tô ficando com medo Essa cara Não sai por nada Gente Tchau, gente O vídeo vai encerrar por aqui Obrigada Eu amo vocês Tchau Tchau